Olá, bom dia, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos nessa sexta-feira aqui ensolarada em Curitiba, mas um pouco fria, e hoje temos o nosso jurídico da Federação das Indústrias, e fico muito feliz de trazer aqui o jurídico para que vocês conheçam, eu, como muitos sabem, fiquei um bom tempo ali no jurídico, então tenho muito carinho aí por essa equipe, e o doutor Marco aí vai fazer uma apresentação para vocês e a equipe também. Caso vocês tenham perguntas com relação ao que for sendo apresentado, vamos combinar de já ir colocando no chat, e o doutor Marco, a equipe vai respondendo aí ao longo da apresentação mesmo, para não deixar tudo para o final, então fiquem bem à vontade, vão colocando as perguntas no chat, caso vocês tenham alguma dúvida, e a equipe vai respondendo aí conforme for o caso. Então, passo a palavra agora para o doutor Marco. Marco, com você. Bom dia a todos e todas, então como a Ju colocou, eu me chamo Marco Antônio Guimarães, mas aqui dentro do Sistema FIEP sou conhecido como Marco Guimarães, sou advogado e Head Officer da área jurídica de riscos e compliance aqui do Sistema FIEP. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Juliana aí por esse convite, né, para nós participarmos deste projeto aí, desse programa que é por dentro do Sistema FIEP, que eu acho que é um programa muito feliz, né, porque ele efetivamente aproxima as áreas aí profissionais e as áreas do Sistema FIEP, dos sindicatos que são os nossos grandes stakeholders aqui da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, do SESI do Paraná, do SENAI do Paraná e do IEL do Paraná. Então, parabéns, Juliana, e toda a equipe da Gerência de Relações Sindicais por essa iniciativa. Eu acho que ela é muito importante, eu acho que ela vai agregar muito a relação, na relação dos sindicatos com a Federação. Agradecer aí também, não só a Juliana, mas a toda a equipe, né, da Gerência de Relações Sindicais. Aí vou nominar a Iáscara, que foi quem organizou todo esse evento. Então, muito obrigado, uma equipe muito competente, uma equipe muito proativa em relação aí às sinergias que a gente tem que manter com as entidades sindicais, que fazem parte da nossa Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Então, como nós, nós decidimos, partindo agora para explicar como vai ser a nossa apresentação, né, nós decidimos aqui que nós faríamos uma apresentação, não apenas do Marco, na verdade, mas uma apresentação com vários profissionais da área, para que a gente não ficasse, assim, na monotonia de uma única pessoa falando sobre os temas, também e prestigiando aí os heads das áreas específicas aqui dentro da Gerência Executiva e Política de Ressos mais da perna. Nós vamos ter vários profissionais estudando sobre vários, né, e para isso também, como eu disse, para conferir um dinamismo aí para a nossa apresentação e até para que vocês também possam conhecer quem são os profissionais que compõem a nossa equipe. Então, como, reforçando como a doutora Juliana colocou, as perguntas devem ser feitas através do chat, mas, e vão ser respondidas ao longo da apresentação e nada impede que, ao final, com a mediação da Juliana, a gente possa responder eventuais perguntas aí remanescentes e que podem ser, inclusive, verbalizadas. Eu reforço também a importância de que todos permaneçam com os microfones fechados durante a apresentação e, então, vamos passar aí, pedir para, dito isso, nós vamos passar agora para a apresentação, né, vamos pedir que a Priscila aí faça a projeção da primeira tela, né. Pode passar, por favor. Como eu já coloquei na nossa introdução, nós somos a Gerência Executiva Jurídica de Riscos e Compliance e qual que é a formação da nossa gerência, na verdade, né. Nós temos, assim, dentro dessa Gerência Executiva, nós temos três Gerências, né. A primeira é a Gerência de Auditoria, que está mostrada aqui no gráfico, produzida ali pelo gerente Paulo Jurek. A segunda é com o Rodrigo Soares, que é a Gerência de Riscos e Compliance, e eu que daí acumulo tanto a Gerência Executiva como a Gerência Jurídica dentro do cronograma. Nós, como Gerência Executiva Jurídica de Riscos e Compliance, porque somos todas as áreas que, eventualmente, essas três Gerências, nós chamamos de áreas... Pode voltar aquele slide, por favor, Priscila. Nós somos a Gerência, então, né, como eu coloquei, nós somos uma Gerência Executiva formada por três Gerências, nós somos o que nós chamamos aqui de área corporativa dentro do sistema FIEP. O que significa isso, a área corporativa? Na verdade, é uma área que atende as quatro casas do sistema, ela tem uma transversalidade em relação à prestação de serviços. Então, nós, como nós falamos que somos jurídicos da FIEP, nós não somos só o jurídico da FIEP, nós somos o jurídico do sistema FIEP, nós somos as áreas de Gerência de Riscos e Compliance do sistema FIEP, nós somos a Gerência de Auditoria do sistema FIEP, o que significa que nós prestamos os serviços das quatro casas que formam este sistema, né? Então, agora você pode passar, então, Priscila, por favor, e eu transmito aqui a apresentação para o Rodrigo Soares, que é o nosso gerente de Riscos e Compliance do sistema. Por favor, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Oi, Marco, obrigado pela mensagem aqui. Bom dia a todos. Reforço os agradecimentos aí do Marco. Muitos de vocês, a gente já conversou também, a própria Juliana, nossa área de Relações Sindicais, tem bastante interação, temos feito bastante trabalhos aí, e vou falar aqui um pouquinho para vocês como que é composta, o que é o nosso principal escopo de trabalho aqui da Gerência de Riscos e Compliance. Basicamente, aqui na nossa área, a gente tem dois grandes objetivos, como o Marco bem comentou, internamente aqui na nossa superintendência corporativa, trabalhando para as nossas quatro casas, dois grandes objetivos. Então, o primeiro deles, orientar e sustentar o sistema FIEP, os quatro casas, na parte de riscos, na gestão de riscos, então, seja na identificação, na avaliação, tratamento, monitoramento, etc., incorporando essa nossa visão de riscos a tomar decisões estratégicas. Aqui a gente fala muito na parte de riscos operacionais, do dia a dia, os riscos que têm possíveis riscos na execução dos controles, nas nossas operações, e também, daí, a parte um pouco mais macro, mais geral do sistema, que é a parte dos riscos estratégicos, estratégicos institucionais, são todos aqueles riscos que, de alguma maneira, possam impactar os adigimentos, os objetivos do sistema. Basicamente, é isso. Aí, na outra frente, a gente tem a parte de Compliance mesmo, que é uma atuação mais na questão do desenvolvimento, na gestão e monitoramento dos mecanismos de controle, muito alinhado ao que nós temos nos nossos órgãos de controle, TCU e CGU também, para garantir a conformidade do sistema FIEP, o que a gente fala dos requisitos legais, e também os princípios éticos e valores da instituição. Aqui a gente está falando como um todo, o nosso programa de integridade, as nossas ferramentas de Compliance, canal de ética, comitê de ética, código de conduta, etc. Então, toda essa parte. Pode passar a abrir, por favor. E aqui, na parte de interação com os sindicatos, eu comentei que eu já tive interação com alguns de vocês, que já, aproximadamente, a nossa gerência de TCU e Compliance é relativamente nova. A gente está no sistema aqui desde 2017, são três anos que a gente existe. E desde o final de 2017, começo de 2018, a gente começou a fazer alguns... A gente tem essas nossas missões institucionais aqui dentro do sistema, essa questão que a gente fala do conceito de Compliance, dessas questões da lei de corrupção que vieram primeiro. Agora, a gente tem muito essa questão que está muito em voga, muito presente aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós percebemos, a gente tinha feito bastante eventos aqui em Curitiba, e tivemos uma demanda, uma busca até de algumas empresas por todo o Paraná, e também dos sindicatos, para levar esses tipos de eventos, esses tipos de palestras, de workshops, e agora tem bastante em altas lives, para as empresas por todo o Paraná. Então, nós começamos ali em 2018, a fazer, a percorrer as principais cidades do Estado. Então, a gente fazia semestralmente alguns tópicos, que eu coloquei ali como exemplo. A gente falou de Compliance, fomos fazer um específico do código de conduta, um treinamento, alguma coisa mais prática, para levar não só o conceito, mas para que as empresas e os sindicatos pudessem entender como fazer, como iniciar, como trazer isso para o seu dia a dia. Então, a gente acabou fazendo essas rodadas e temos feito. Esse ano, infelizmente, não conseguimos fazer. Tínhamos programado também, agora para o primeiro semestre, para o segundo também, mas realizamos algumas lives aí também, até com a presença de alguns de vocês aí, nos ajudando na disseminação, sobre principalmente a LGPD, que acabou de entrar em vigor a partir de agosto. Então, a gente fez isso também junto com vocês. E também a parte de materiais que a gente tem desenvolvido. No ano passado, logo que a lei, 18, desculpa, logo que a lei foi sancionada, a gente também fez um material em conjunto, distribuído junto com a gerência de relações sindicais, um pouco com o conceito do que era a lei, etc., um material bem básico. E agora a gente está desenvolvendo também, em conjunto com a área de relações sindicais, uma cartilha para a gente ajudar vocês, sindicatos, as indústrias, as respectivas indústrias de vocês, trabalhando com vocês, para como começar a fazer as implementações disso. Então, um material que acredito que vai ser bastante útil, bastante relevante, que a gente vai, daqui a um, acredito eu que não, essa semana que vem, provavelmente a gente consiga já ter um norte de uma data para poder ajudar vocês nesse sentido. E também, como eu comentei, essa questão da LGPD, mas esses assuntos que a gente percebeu, que são assuntos relativamente novos, compliance, lei geral de produção de dados, lei de corrupção, então tudo isso aqui, a gente está sempre antenado para buscar, para levar para vocês esse tipo de informação e ajudar sempre no que for preciso. Vou repassar a palavra para o Marco. Marco, era isso. Obrigado, pessoal. Um bom dia aí para vocês. Obrigado, Rodrigo. Eu vou, antes de entrar na questão da, na apresentação da gerência jurídica, acho que cabe a mim informar, na verdade, que nós não vamos fazer uma apresentação sobre a área da auditoria interna, na medida que ela não tem nenhum tipo de interação com os sindicatos, e o objetivo aqui do nosso encontro hoje é apresentar para as entidades sindicais qual é a sinergia que a gente pode ter, as parcerias que a gente pode ter com os sindicatos e a prestação de serviços que nós hoje já temos em relação aos sindicatos. Mas a auditoria, na verdade, é uma área que tem, assim como fundamentalidade, como qualquer auditoria, análise de processos internos, para apontar eventuais irregularidades, eventuais possibilidades de melhoria nos negócios, nos processos, e na governança do sistema. Então, só para fazer esse registro, aí eu passo ao papel da gerência jurídica, que é uma das gerências que nós temos aí dentro da gerência jurídica, da gerência executiva. Fiquei pensando ali como é que eu poderia resumir o papel da gerência jurídica dentro do sistema, assim, de uma forma mais holística, e achei que seria possível, então, trabalhar, trazer para vocês a nossa missão, aquilo que a gente é, e aquela, e a nossa visão, aquilo que a gente, assim, busca ser que é o nosso vetor. Como missão, a gente tem interesse ali, né, então, de atuar de forma sistêmica, ou seja, nós trabalhamos para todas as entidades do sistema FIEP, de forma sinérgica, ou seja, colaborativa, independente, para gerar e disponibilizar conhecimento jurídico assertivo, necessário a atuação da FIEP, do SESI, do SENAI, do IEL, e também exercer a representação judicial e extrajudicial dessas entidades, na defesa dos seus interesses, dos sindicatos industriais e da indústria paranaense, né, então, essa é a nossa missão, o que a gente quer. E qual é o nosso vetor, efetivamente, né? Nós queremos, assim, buscamos, dentro da nossa atuação, ser uma referência na geração de conhecimento jurídico assertivo em assuntos legais, inerentes às entidades que acompanham o sistema FIEP, e o sistema indústria. O que é o sistema indústria, efetivamente? Nós chamamos aqui de sistema indústria, em âmbito nacional, todas as federações, todos os SESIs, todos os SENAIs, todos os IELs do Brasil. Esse conjunto de entidades nós denominamos de sistema indústria. E devo dizer que a gente tem conseguido isso, na verdade, porque a gente somos o único Estado que é tricampeão em relação ao Prêmio Enase de Trabalho Jurídico, que é o Edwin, o Prêmio do Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria, o único Estado que tem três prêmios de primeiro lugar, nós temos outros que não são de primeiro lugar, é o Paraná. Então, acho que a gente tem, de certa forma, perseguido e conseguido aí ser referência na geração de conhecimento jurídico e também na defesa dos interesses individuais e coletivos da indústria paranaense e dos seus sindicatos. Então, a gente vê aqui, dentro da missão e da visão, claramente, que nós temos um papel muito significativo de defesa de interesses da indústria e dos sindicatos na gerência jurídica do sistema FIEP. O que eu acho que é importante aqui a gente destacar desse slide, né? São duas, e fica claro assim, as duas grandes frentes de atuação da gerência jurídica. uma delas está voltada para uma questão interna da companhia, do sistema FIEP, na verdade, que trabalha muito no apoio à gestão, né? Lembrando aí que a gente, especialmente SESI e SENAI, se vocês me perguntarem, Marco, qual que é o grande volume de trabalho da gerência jurídica? Eu vou dizer que é o apoio à gestão, especialmente o SESI e SENAI. Eu acho que é interessante trazer um dado para vocês aqui. se nós considerarmos o exercício de 2019, o sistema FIEP teve um orçamento de 622 milhões de reais. Desses 622 milhões de reais, 580 milhões são do SESI e SENAI. De onde vêm esses recursos? Uma parte é uma receita de atividade própria que nós chamamos, que são as receitas de serviços, mas a maior parte deles vem de uma contribuição parafiscal com caráter tributário e esse gasto desses valores que representa a maior parte desses 580 milhões de reais, ele tem que ser gasto de acordo com regras específicas, ou seja, ele tem que ser gasto de acordo com as compras e contratações que têm que ser feitas através de licitações, a contratação de pessoas tem que ser feita através de testes seletivos públicos e isso assim, fora de todo o trabalho que a gente tem em relação ao controle, porque pelo fato dessas entidades, SESI e SENAI, receberem contribuições parafiscais, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, no plano externo e pela Controletaria Geral da União. Então, assim, esse é o grande mote de trabalho, a grande quantidade de trabalho, nós somos uma engrenagem importante no funcionamento do SESI e do SENAI. mas a outra parte que é a que interessa e aonde nós vamos focar a nossa apresentação é justamente a nossa atuação da FIEP, volta para cima, por favor, é justamente na parte, Pri, eu peço para você adiantar a apresentação quando a gente sair da tela, tá? Justamente o que nós vamos focar na nossa apresentação é justamente o trabalho que nós fazemos na FIEP, onde nós nós somos além dessa atividade meio de suporte à gestão, nós temos também uma atividade finalística, como eu já disse aqui, de defesa de interesses. Então, na FIEP nós temos uma característica diferente, somos atividade meio também, mas somos também atividade finalística que atua na defesa dos interesses dos sindicatos e das indústrias. Então, agora pode passar, por favor, Pri, a gente, por uma questão meramente didática, nós fizemos ali uma divisão da nossa apresentação, agora entrando para a parte mais efetiva, de como nós desdobramos o nosso trabalho, aqui como nós trazemos as nossas intenções de defesa de interesses para a realidade, nós dividimos a apresentação aqui no seguinte sumário, que são dois blocos, na verdade, por uma questão meramente didática, para que a apresentação fique mais organizada e mais compreensível. O primeiro deles, o bloco um, seria a defesa de interesses das indústrias e sindicatos. O item um dessa agenda, desse bloco, são as ações coletivas. O item dois é a questão da Câmara de Arbitragem, a Canfiep. E o segundo bloco, daí, é o apoio que nós temos direto aos sindicatos, que é, efetivamente, aquele trabalho que nós já desenvolvemos dentro da nossa rotina aqui, dentro da gerência executiva, perdão, da gerência jurídica do sistema FIEP, que é a assessoria jurídica online, as eleições eletrônicas, a regularidade documental, a negociação coletiva, e depois nós vamos trazer dois cases aqui para vocês conhecerem aí e verem como isso desdobra lá na porta. Então, eu vou passar a palavra agora ao Célio, na verdade, para que, não, perdão, para a Cláudia, para que ela faça o item 1 do bloco, o item 1 da pauta que consta do bloco 1. Por favor, Cláudia. Bom dia a todos. Priscila, pode passar o slide. Bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou advogada aqui do sistema da Federação das Indústrias, e vou contar um pouco para vocês a respeito do trabalho que a gente desenvolve na defesa de interesses dos sindicatos e das indústrias, mas principalmente me interessa que vocês possam compreender como a gente pode ser útil para vocês, para que quando vocês tenham um problema que a gente possa ajudar a resolver pelo jurídico, através da atuação na defesa de interesses, vocês possam nos contatar para que a gente possa fazer esse trabalho. Então, a partir ali da Constituição de 88, ali no slide está indicando, pelo artigo 8º, foi reconhecido, né, aos sindicatos e às federações a possibilidade da defesa do interesse das categorias que representa, não, além de todas as funções da maneira como exerce tradicionalmente, também pela atuação judicial, pela propositura de ações judiciais. Então, a Federação das Indústrias representa os sindicatos em ações judiciais perante o poder judiciário, né, e o que a gente precisa para que a gente possa fazer essa defesa judicial é que o interesse que a gente vai defender tenha compatibilidade com os nossos objetivos institucionais previstos no nosso estatuto. Portanto, havendo o interesse na defesa de algum objetivo institucional que seja relacionado às categorias que nós representamos, que são as categorias da indústria, nós podemos mover ações que são coletivas com a finalidade de defender esses interesses. E por que que importa que essas ações sejam coletivas? Porque muitas indústrias podem estar com o mesmo problema, né, nós conseguimos fazer uma ação que envolve essas indústrias pelos sindicatos que são os representantes delas, e isso acaba gerando um processo que se torna mais barato, porque evita que cada um tenha que manejar um processo específico, também se torna mais rápido, porque o juiz pode analisar a situação de toda essa coletividade de uma única vez, e é até mais eficaz para o próprio Poder Judiciário, para o próprio juiz que vai analisar essa demanda, que ao invés de ele analisar milhares de demandas que são propostas em momentos diferentes, ele pode analisar uma demanda só que representa o interesse de todos, e ele dá uma decisão só, então se torna tudo mais rápido, mais barato, mais eficaz. Pode passar esse slide, Pri. Então, eu fiz o seguinte, eu dividi em três pontos principais, três maneiras pelas quais nós temos trabalhado com essas ações coletivas, para trazer exemplos para vocês de ações que nós já manejamos e que tiveram proveito, puderam ser utilizadas pelos sindicatos e pelas empresas. Então, assim, existem, na verdade, várias outras ações além das que eu vou comentar. Eu vou comentar mesmo apenas a título exemplificativo. Essas ações, se vocês tiverem mais curiosidade, depois vocês podem encaminhar por e-mail ou mesmo pelo site e eu posso passar detalhes sobre essas ações ou outras ações que a gente tem. Eu acredito que até o começo do ano que vem já vai estar disponível no nosso site a relação de todas as ações coletivas que a FIEP propôs para que sirvam ali também de modelo caso nós tenhamos outros problemas semelhantes para que a gente possa continuar trabalhando nesse mesmo sentido. Então, eu dividi em três situações principais. A primeira são os interesses tributários. Nós temos várias ações em que nós discutimos interesses tributários das empresas representadas pelos sindicatos. Por quê? Porque normalmente isso acontece, vamos dizer, uma norma, uma lei, uma medida provisória, enfim, que cria uma problemática tributária para as empresas, pode modificar o regime de compensação, pode tirar um benefício sem respeitar o princípio da anterioridade, pode aumentar a alíquota, enfim, e essa norma ela acaba sendo prejudicial para todas as empresas da mesma maneira. Então, nós conseguimos mover uma ação judicial e representação de todas as empresas para atacar essa norma e viabilizar muitas vezes uma liminar ou mesmo depois uma restituição do que tenha sido pago indevidamente a título tributário por essas empresas. Então, eu trouxe três exemplos de ações que nós temos, não vou entrar e esmiuçar essas ações, mas são exemplos para que caso vocês tenham situações parecidas, as empresas tragam demandas parecidas com essas, vocês saibam que podem nos consultar e nós estudamos a viabilidade da propositura de uma ação coletiva nesse sentido. Então, nós temos ação para discutir a inconstitucionalidade do SAT, que gera lá o fator acidentário, nós temos uma ação judicial para discutir se essa contribuição do SAT é constitucional a partir da forma como foi delimitado o FAP. Nós temos ação judicial com relação à inclusão da contribuição sobre previdenciária do empregador incidente na folha de salários em relação, e essa é uma demanda bastante conhecida, aos primeiros 15 dias de afastamento dos empregados, ao salário e maternidade, às férias, ao terço constitucional de férias. Nós temos ação judicial em relação ao reintegre ao reonera para respeito do princípio da anterioridade geral e nonagesimal para que só passasse a valer a redução, a restrição dos benefícios a partir dos primeiros 90 dias ou mesmo do próximo exercício financeiro. Então, além dessas três ações aqui que eu separei como ações importantes, nós temos várias outras ações que trabalham a temática tributária em relação à compensação em conta gráfica, nós temos outras ações, mas eu queria apenas demonstrar que quando surge uma celeuma tributária dessa em que a gente pode discutir a validade ou a invalidade da norma que modificou o regime tributário ou que instituiu ou que aumentou a tarifa, etc., alíquota, enfim, nós temos condições muitas vezes de discutir isso a partir de demandas coletivas pelo sistema FIEP. Pode passar esse slide. Outro modelo de atuação que nós temos e eu considero esse um dos mais interessantes foi o modelo que a gente realizou lá em 2015 quando, eu imagino que os senhores vão se recordar, houve um aumento expressivo do valor da energia elétrica por vários motivos, né? Nós tivemos lá a criação e a regulamentação das bandeiras tarifárias, nós tivemos um ajuste que foi realizado no estado pela Copel, nós tivemos um outro ajuste que foi realizado com a aprovação da Anael, então nós tivemos muita demanda das empresas e dos sindicatos naquele momento revoltados mesmo com a situação do aumento do preço da energia elétrica que resultava gastos na produção como um todo, né? E aí nós fizemos uma frente, na verdade, trabalhamos junto com outras áreas aqui dentro do sistema FIEP, né? O João Arthur apoiou a gente bastante, conversamos, ele nos explicou e como é que funcionava a questão do setor da energia elétrica e nós criamos várias ações para atacar aquele aumento, então naquele momento nós tivemos uma ação que discutia a alíquota da energia elétrica que no Paraná era 29 nós queríamos que reduzisse para 18, nós fizemos uma outra ação para discutir as bandeiras tarifárias, os reajustes que tinham sido aplicados, se eram legais, se eram transparentes, se eram regulares e uma outra ação ainda para discutir a incidência de CMS sobre tarifa de transmissão e distribuição de energia. Então, não tanto em relação aos resultados das ações, mas a atuação da FIEP nesse contexto que demonstra a nossa possibilidade de levar essas questões à discussão judicial para movimentar mesmo uma pressão, fazer uma fiscalização, então, havendo uma demanda desse tipo, nós podemos estudar para ver a viabilidade da ação judicial, que mesmo que às vezes nós não vamos conseguir uma liminar ou não vamos conseguir uma restituição do que foi pago, nós conseguimos ao menos, de alguma forma, incomodar os agentes públicos, as agências reguladoras, os prestadores de serviços, as empresas, para que elas façam esses processos de aumento de custos com mais transparência, com mais responsabilidade e com mais sensibilidade, inclusive, aos interesses das indústrias. E o meu próximo slide, Pri, por favor. Outras duas situações em que nós temos atuado também com eficiência na defesa dos interesses das indústrias, a primeira que eu destaquei ali é nos casos de greve. Nós tivemos bastante atuação em situações de greve, principalmente nas quais havia paralisação das rodovias estaduais e federais. Então, nós atuamos, por exemplo, quando houve a paralisação dos caminhoneiros, teve uma outra vez que houve um movimento, estava para se aprovar a questão da terceirização e houve um movimento de protesto também nas rodovias, tivemos situações também de paralisações promovidas pelo Movimento Sem Terra e nós movemos ações com a viabilidade para viabilizar que os caminhões das empresas que pertencem, que são filiadas aos sindicatos, filiados à Federação das Indústrias, pudessem passar as barreiras e pudessem levar suas cargas aos seus destinos. Nessas ações, em várias situações, nós conseguimos liminares para assegurar essa mobilidade. Também, nas situações de greve portuária, quando os agentes portuários fazem greves e ou eles paralisam mesmo os despachos de mercadoria ou eles criam aquelas famosas operações tartaruga em que eles diminuem a frequência e a velocidade dos despachos. Então, nós também já temos um know-how, nós já fizemos isso várias vezes, ações judiciais nesse sentido, para viabilizar que as mercadorias fossem despachadas, que a operação ali do porto fosse realizada da maneira adequada e em várias situações conseguimos liminar também, conseguimos acelerar esse processo. E, por último, eu vou destacar o nosso trabalho em relação à legislação e aos atos normativos municipais. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, pela nossa Constituição Estadual, nós temos a possibilidade de discutir uma lei municipal diretamente perante o Tribunal de Justiça Estadual, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso torna, como é um processo objetivo, nós ingressamos contra a lei diretamente no Tribunal de Justiça, isso torna o processo muito mais rápido do que uma ação que é proposta lá na comarca e que tem que ser analisada primeiro pelo juiz da cidade para depois, por grau recursal, vir até o tribunal e tudo mais. Então, porque nós temos essa legitimidade constitucionalmente assegurada, nós temos ações nesse sentido e também tem sido situações de bastante sucesso para a gente. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, em alguns municípios que instituíram o feriado da consciência negra, eu creio que Piracuara, Holândia, nós temos alguns exemplos, nós fizemos ações diretas perante o Tribunal de Justiça do Paraná, tivemos sucesso na obtenção da declaração da inconstitucionalidade dessas leis municipais para que, então, esse feriado não fosse vigente, não acontecesse. Outra situação... Curitiba e Londrina também nós tivemos... Curitiba e Londrina também, sim. Nós temos também um outro exemplo de situação de legislação municipal que nós conseguimos atacar, que era um caso em que o município tinha criado uma lei que determinava a obrigatoriedade da contratação de mão de obra local nas indústrias ou mesmo de um percentual maior de mão de obra feminina, também conseguimos invalidar. E tem esse outro caso aqui, que era um caso em que o município criou uma taxa de sinistros em Ponta Grossa que deveria ser recolhida pelas indústrias e também, através da nossa atuação, nós conseguimos a irregularidade dessa taxa e desobrigar as empresas de fazerem esse recolhimento. Então, o que eu queria, agradeço a atenção de vocês até aqui, sei que às vezes acaba sendo bastante técnico o que eu estou colocando, mas o que eu queria era demonstrar essa possibilidade que a Federação das Indústrias tende a atuar judicialmente defendendo os interesses dos sindicatos e consequentemente das indústrias filiadas aos sindicatos, que nós fazemos isso a partir principalmente dessas situações aqui, queria colocar essas situações como exemplos para que vocês vivenciam no cotidiano de vocês situações como essa com relação a questões tributárias, com relação a greves, paralisação de caminhão, rodovia e com relação a legislação municipal, que vocês então nos procurem para que a gente avalie a possibilidade da propositura da demanda, porque acaba sendo algo mais barato, também acaba sendo algo mais rápido e nós conseguimos atender, fazer o nosso trabalho melhor, porque conseguimos atender várias indústrias e sindicatos ao mesmo tempo. Então, era isso que eu queria comentar, eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição para perguntas ou me procurem depois pelo e-mail se tiverem interesse em conhecer melhor essas ações e eu vou passar de novo para o Marco que levantou a mão ali, eu passaria para a Vitória, mas vou passar para o Marco. Eu vou, eu acho que esse tema aí da defesa de interesses judiciais ela é extremamente irrelevante, a Cláudia colocou bem a questão ali da Constituição Federal e da própria Constituição Estadual nos legitimando ou legitimando os sindicatos para essa atuação, na verdade. É como o artigo 8º da Constituição já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal como intérprete do texto constitucional e foi muito positiva a posição que foi dada pelo Supremo numa jurisprudência já estabilizada dentro do Supremo no sentido de que assim cabe aos sindicatos fazer a representação de toda a categoria econômica diferente das associações que representam apenas os associados no caso a substituição processual é absolutamente ampla os sindicatos podem representar toda a categoria econômica na verdade até a gente muitas vezes não faz isso a gente delimita dentro das ações o pedido para que se represente a ter que essa decisão venha a ser válida exclusivamente para os associados como uma forma de incentivo ao associativismo aos sindicatos então a gente acaba reduzindo o alcance das ações no pedido da própria ação também o Supremo colocou que não precisa de assembleia autorizando o ajuizamento de ação e acho que é uma decisão um pouco mais recente já inclusive com repercussão geral o Supremo definiu que o sindicato não tem legitimidade apenas para garantir o direito os sindicatos podem também executar as decisões coletivas então assim essa é uma questão que tem que ser mais explorada na minha opinião pelos sindicatos porque assim como vocês podem ver é um papel muito relevante é uma prerrogativa que a Constituição deu para os sindicatos que a gente no final das contas eu acho que explora pouco na verdade porque lembrando que como a Cláudia colocou as decisões judiciais que foram definidas em um processo coletivo elas vão poder elas vão privilegiar diretamente a indústria com um detalhe se o sindicato ganhar a ação vale para a indústria se o sindicato perder a ação o que a gente se ganhar a ação que a gente chama de coisa julgada positiva vai beneficiar a indústria se perder a ação o que a gente chama de coisa julgada negativa a empresa ainda pode discutir essa matéria eventualmente então isso é muito positivo e acho que a gente tem que explorar um pouco mais isso antigamente quando nós iniciamos essas ações coletivas nós não tínhamos ali nenhum problema de legitimidade da FIEP a FIEP entrava e não havia nenhum tipo de questionamento em relação a sua legitimidade com o passar do tempo a gente já sabia disso mas isso não estava nas defesas da PGFN da AGU que são normalmente contra quem a gente demanda a Secretaria Geral do Estado que vai fazer a defesa dos entes públicos das pessoas jurídicas e direito público isso não estava nas defesas mas a gente sabia que poderia haver um questionamento quanto a legitimidade da FIEP porque segundo a doutrina e hoje a jurisprudência está muito firme nisso a gente a FIEP representa os sindicatos então as ações quem tem de fato legitimidade para entrar são os sindicatos porque a federação tem o sistema piramidal sindical que nós temos a federação representaria os sindicatos e os sindicatos representariam as indústrias então hoje nós temos tido um pouco de problema em relação a isso a esse posicionamento que tem se confirmado nos tribunais porém a gente tem feito as ações com a federação e com a participação dos sindicatos para que caso a gente seja excluído do processo por falta de legitimidade a gente continua o processo pelos sindicatos então assim acho que esse é um ponto muito relevante e que nós temos assim que ter muita atenção acho que é importante ou os sindicatos se manterem assessoria jurídica ou mesmo usarem da nossa assessoria jurídica para ajuizamento dessas demandas essas demandas caso sejam ajuizadas aqui pela nossa gerência jurídica elas tem um trâmite interno inclusive a aprovação do ajuizamento da ação é definida pela diretoria da FIEP um órgão colegiado para a gente evitar que a gente eventualmente uma ação venha prejudicar um outro setor uma outra categoria econômica representada aqui pela própria federação então eu gostaria de ressaltar isso e acho que esse é um ponto de vocês aí como executivos de sindicatos devem refletir para poder implementar isso podem dizer ah Marco mas nós não temos dinheiro mas acho que para contratar uma assessoria jurídica nós estamos aqui para isso e aqueles que eventualmente quiserem contratar um advogado acho que hoje é possível que esses contratos sejam feitos no risco na verdade que você vai pagar eventualmente alguma situação quem vai pagar a própria indústria no caso de uma execução de uma decisão coletiva acho que isso é possível então trago isso aí para vocês refletirem e eventualmente conversarem com suas diretorias para fazer uma implantação de um modelo como esse a gente pode conversar depois separado sobre isso obrigado aí Claudinha e eu vou passar agora a palavra ao Célio para que ele entre na segundo bloco da nossa apresentação ah perdão é para Vitória eu estou é para Vitória vai falar sobre a Câmara de Arbitragem que é o item 2 do primeiro bloco obrigado muito obrigada Marco bom dia a todos o Marco me apresentou me chamo Vitória e eu também sou advogada aqui no sistema e eu gostaria de apresentar essa manhã a área que eu sou responsável que é a Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação a Câmara ela constitui um dos serviços jurídicos do sistema FIEF um slide anterior que eu tinha demonstrado e desde 2005 garante um melhor meio negocial para a indústria e de que forma isso é possível por meio da possibilidade de iniciar procedimentos que nós chamamos arbitragem ou mediação eu vou fazer rapidamente um apanhado geral sobre o que constitui esses procedimentos até para a contextualização dos doutores aqui eu agradeço também a disponibilização do tempo aos representantes do sindicato arbitragem ela é uma forma que é uma justiça privada porque chamamos assim o judiciário é remunerado pelo Estado a arbitragem e mediação é remunerada pelas partes e garantida o seu início o seu trâmite a vontade das mesmas e ela pode ser pactuada de duas formas então ela pode ser iniciada já colocada num contrato previamente ao litígio que a gente chama ou também quando um litígio já existe então já existe um conflito e ela pode ser resolvida por meio de um compromisso que pode ser um compromisso arbitral um compromisso de mediação como for melhor do caso a caso e para que serve uma câmara arbitral a câmara arbitral ela tem um funcionamento para administração deste conflito então toda a questão de prazos toda a questão de notificações caso os doutores por exemplo precisem de chamar uma testemunha no meio de um processo a câmara é responsável por essas notificações essa contagem de prazo e todo esse trâmite do procedimento arbitral de mediação a câmara existe desde 2005 e ela preza os nossos valores são a resolução de forma sigilosa célere especializada e ética então quando você tem um procedimento administrado pela câmara quando se dá a entrada num procedimento pela câmara as partes escolhem o seu julgador então muitas vezes são pessoas extremamente especializadas no conflito em questão e pode passar e de que forma a câmara pode atender o sindicato nós estamos abertos também em outros meios até aqui pelo chat se tiverem perguntas posteriormente à apresentação a gente está aberto para fazer análises prévias também por exemplo tem um contrato que vocês gostariam talvez de incluir uma cláusula ou eventualmente pactuar um compromisso porque já tem um litígio envolvendo um sindicato a câmara está aberta a fazer essa análise juntamente com o sindicato e também analisar se é viável ou não a inclusão se a via arbitral ou de mediação é uma via favorável nesse caso ou se o judiciário vai ser mais frutífero a entrada pelo judiciário então todos os sindicatos têm essa possibilidade de entrada e de trabalho conosco a gente está super à disposição dos senhores para resolver demandas para resolver questionamentos mesmo sobre a inclusão de cláusulas ou sobre algum às vezes algum membro do sindicato até pode ter dúvidas pontuais sobre a questão dos procedimentos a gente tem nosso site que está aqui na tela lá a gente também possui nosso telefone e nosso e-mail então eu me coloco pessoalmente à disposição dos sindicatos aqui para qualquer dúvida questionamento início de procedimento ou até uma conversa mesmo sobre a possibilidade de uma análise de caso para verificar a necessidade ou a viabilidade de um procedimento dessa natureza muitíssimo obrigado a minha apresentação é bem enxuta e me coloco desde já à disposição e agora vou passar a palavra ao Célio obrigado Vicky bom dia a todos como o Marco falou eu vou dar início aí ao segundo bloco do nosso sumário apresentando as ferramentas que nós temos de apoio direto aos sindicatos então eu atuo na gerência jurídica do sistema FIEP desde e desde maio de 2019 eu estou responsável pelo atendimento direto aos sindicatos no que diz respeito às assembleias eleitorais às assembleias de prestação de contas de previsão orçamentária e também acompanhando a regularidade dos sindicatos então dando início aí às ferramentas que nós temos que foram desenvolvidas para atendimento direto aos sindicatos eu quero falar para vocês sobre a assessoria jurídica online essa assessoria ela foi criada foi pedida na realidade na primeira gestão do presidente Campagnolo foi feita uma solicitação direta dos sindicatos a ele que precisavam ter uma ferramenta que agregasse mais valor ao trabalho que é desenvolvido pelos sindicatos o presidente nos chamou conversou com o Marco e pediu para que o Marco desenvolvesse uma ferramenta que pudesse aliar um atendimento rápido pela gerência jurídica e que pudesse trazer de certa forma um trabalho mais efetivo do sindicato junto aos seus associados então nós criamos a assessoria jurídica online o que que é essa assessoria jurídica um serviço gratuito para responder questões muito sucintas e simples nas áreas tributárias cível trabalhista e administrativa a primeira pergunta que talvez vocês já façam quando vocês olham essa assessoria né essa informação do slide é assim mas eu tenho uma empresa que recebeu uma reclamatória trabalhista a procuradoria a gerência jurídica da FIEP vai fazer a defesa não a gerência jurídica não vai fazer a defesa se chegar uma demanda dessa para nós por meio da assessoria nós vamos orientar para que aquela empresa constitua um advogado nós fazemos o atendimento de questões mais simples então nós temos uma a empresa X tem um tem um problema com uma funcionária que não está comparecendo no trabalho e essa funcionária ele não sabe como fazer qual atitude que ele tem que tomar então isso pode ser atendido pela assessoria jurídica quem que pode utilizar todas as indústrias que são associadas aos sindicatos filiados da federação pode utilizar de que forma que isso acontece nós fazemos todas as nossas respostas por e-mail com fundamentação sucinta se for necessário nós vamos orientar na mesma resposta que se constitua um advogado para dar andamento aquela resposta que foi previamente feita pela gerência jurídica como é que funciona a assessoria jurídica online como expliquei para vocês no início da apresentação foi um pedido do do próprio dos dois sindicatos para o presidente Campagnolo na época que precisavam agregar valor aos seus aos seus serviços a nossa ferramenta ela foi desenvolvida justamente pensando nesse valor então primeiramente o sindicato solicita um acesso a essa assessoria jurídica online que é totalmente feita pelo site da federação numa área restrita onde o sindicato tem acesso a todas as ações que o sistema FIEP interpôs como a Cláudia bem falou e lá tem um formulário onde o sindicato encaminha aquela consulta então o sindicato entra em contato comigo eu forneço uma senha de acesso e um login de acesso para esse sindicato e é somente o sindicato que faz a consulta não é a empresa que faz a consulta então a empresa ela entra em contato com o seu sindicato o sindicato recebe aquela consulta insere no site da federação e essa essa consulta chega para nós por e-mail nós recebemos a consulta fazemos a resposta e devolvemos para o sindicato e o sindicato devolve para a empresa então a lógica de tudo isso era e ainda continua aquela empresa que tem conhecimento que a federação presta esse tipo de serviço mas não era não era associada ao sindicato ela iria procurar o sindicato para se associar justamente para ter esse benefício aquela empresa que já era associada e não estava em dia com a sua contribuição na época o sindicato poderia ter um acompanhamento melhor justamente porque estava apresentando uma nova ferramenta de atendimento para aquela indústria Pri por favor o próximo slide a outra ferramenta que nós temos é o CIES que trata das eleições eletrônicas muitos dos senhores já utilizam também é um sistema criado pela federação a pedido dos sindicatos porque nós sabemos bem sabemos como é o período eleitoral é um período conturbado então a federação ela criou o sistema de eleição sindical eletrônica um sistema totalmente online gratuito para a utilização de todos os sindicatos você não precisa baixar nenhum software você não precisa adquirir nenhum pacote você só precisa ter acesso à internet como é que você vai utilizar o CIES primeiro ponto prever no edital que a eleição será eletrônica nós fazemos eu acompanho a regularidade de cada um dos sindicatos e nós sempre encaminhamos para os sindicatos a sugestão de um calendário eleitoral esse calendário eleitoral não que os senhores precisem seguir mas é uma sugestão feita pela federação de acordo com os seus estatutos nesse nesse bloco de documentos que eu encaminho o calendário eleitoral já tem o modelo de edital nesse modelo de edital já consta a previsão para se utilizar o CIES então sempre que for utilizado o modelo que nós encaminhamos vocês já terão essa possibilidade se o sindicato tem interesse em utilizar o CIES mas ainda nunca ainda não utilizou ele entra em contato comigo pede a liberação do CIES para que ele possa iniciar o processo de cadastro e isso tudo é feito de forma online nós não temos a série que é gerada para o sindicato ela é gerada por um conjunto de chaves gerada diretamente pelo sistema vai para o e-mail do sindicato e o sindicato vai fazer o cadastro de todas as empresas da sua base vai criar um banco de dados das empresas da sua base e esse banco de dados ele não se perde porque ele fica na nuvem então para as próximas eleições todos os dados que foram inseridos pelo sindicato continuarão no sistema feita o registro de todas as indústrias inicia o registro do cadastro da eleição tudo de acordo com o edital que foi publicado e no dia da eleição eu faço o acompanhamento dessa eleição até o final até a apuração terminada a eleição nós geramos os relatórios e esses relatórios são encaminhados para que o sindicato faça os devidos registros alguns de vocês interagem comigo quase que diariamente outros eu ainda não conheço mas eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida ou qualquer necessidade que vocês tenham eu retorno a palavra ao doutor Marco obrigado Célio então agora dando continuidade aí a nossa apresentação a gente vai tratar da questão da regularidade documental do sindicato que é uma das nossas rotinas aqui como o Célio colocou ele faz muito contato aí com vocês em relação à importância da necessidade dos sindicatos apresentarem vários documentos especialmente em épocas de assembleia então para explicar um pouquinho disso aí para vocês eu vou contar uma história na verdade que assim de como que foi a nossa experiência e por que que nós exigimos esses documentos eu acho que assim é sempre um pouco desgastante para todos inclusive para vocês aí que tem determinadas épocas do ano especialmente nos períodos pré-assembleias porque isso é uma é uma exigência da documentação ela é uma é uma é uma exigência para garantir a legitimidade da participação nas assembleias e eu quero explicar para vocês por que que isso é uma é um pré-requisito para a participação das assembleias então antes do atual estatuto da federação das indústrias nós tínhamos um estatuto que era bastante antigo e um também um regulamento eleitoral que era um da década de 80 né 1987 se eu não me engano é na eleição de 2011 nós tivemos ali um enfrentamento houve duas chapas aí concorrendo a diretoria da FIEP nós tivemos muitas dificuldades na operação do processo eleitoral né o jurídico digamos é o head do processo eleitoral e nós tivemos muita problematização em relação a própria operacionalização do estatuto foi uma 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 eleição muito judicializada a última também mas aquela foi a primeira então a diretoria da FIEP tinha como que ganhou aquela eleição tinha como uma das promessas de campanha fazer um novo estatuto e um novo regulamento eleitoral então a partir desta promessa de campanha em 2015 foi estabelecido dentro da diretoria da federação das indústrias junto com os diretores presidentes de sindicatos é um grupo para fazer o estudo do novo estatuto da FIEP e a partir e a premissa que foi colocada por esse grupo e pela diretoria foi de que nós tivéssemos a partir de algumas inserções dentro do texto do estatuto uma busca pela representatividade dos sindicatos e que eles fossem sindicatos regulares sobre o ponto de vista da legislação e das inclusive as normas infraconstitucionais ou infralegais que regem a questão sindical no país então eram duas premissas a questão da representatividade e a questão de a gente ter a garantia de que os sindicatos que participam da Federação das Indústrias do Estado do Paraná são sindicatos corretamente constituídos dentro dos aspectos legais que regem essas entidades então a partir disso nós montamos uma minuta do estatuto nós percorremos o estado inteiro eu visitei as cinco regiões do estado em que nós estamos divididos para debater o estatuto e sempre em todos os lugares que fui essa premissa foi muito colocada ali que os sindicatos teriam que ter além da representatividade a regularidade na sua constituição a gente não quer sindicatos de gaveta ou sindicatos que não estão formalmente ou regularmente constituídos e por isso então depois disso no momento da aprovação que também passou por todos os presidentes dos sindicatos no conselho de representantes da federação nós tivemos ali a aprovação do estatuto com a inserção do artigo 12 que estabelece deveres para os sindicatos filiados e que são os seguintes a realização da eleição sindical conforme as regras previstas no estatuto do sindicato bem como na legislação em vigor tem que ter eleição sindical senão o sindicato não tem a legitimidade para representar a categoria econômica como que nós deveríamos então ter a certeza de que houve essa eleição sindical através do item F protocolar as atas devidamente registradas da eleição e da posse referentes à gestão em curso porque devidamente registradas mas deixamos a questão do registro porque ela é necessária inclusive para a movimentação de fundos por parte dos sindicatos já que as entidades bancárias os entes bancários exigem esse registro da ata protocolar também anualmente as atas das assembleias de previsão de prestação de contas e previsão orçamentária os sindicatos pela sua natureza de associação civil sem fins lucrativos ela tem obrigatoriedade de prestar contas na verdade está lá no código civil e a previsão orçamentária está lá na consolidação das leis do trabalho no artigo 549 e 550 então nós transferimos obrigações legais da legislação para dentro do estatuto e também de manter as suas informações atualizadas no CNES que vem a ser o cadastro nacional de entidades sindicais que é o que garante a regularidade do sindicato hoje perante o Ministério da Economia como órgão que faz que cuida da questão da unicidade sindical prevista na Constituição então nós estabelecemos aqui no próprio estatuto alguns deveres que os sindicatos devem cumprir não só por força do estatuto mas por força da legislação Pri pode passar por favor e então para dar um pouco mais de efetividade a isso nós estabelecemos que são condições do sindicato filiado exercer o direito de voto nas assembleias podem ser ordinárias ou extraordinárias as seguintes condições ser filiado a mais de 12 meses da federação isso é uma exigência da própria CLT estar no gozo de seus direitos na forma do estatuto e assar-se com a tesouraria lembrando que a gente tem a anuidade na verdade que essa é a grande é o grande ponto ali hoje a obrigação realmente é o pagamento da anuidade pelos sindicatos nós vamos fazer isenção nesse ano e fazer-se representar por delegado eleito em eleição regular da entidade que estiver representando pode é isso então eu estou trazendo aqui na verdade que pode voltar por favor então eu estou trazendo aqui que quando nós exigimos ou solicitamos toda aquela documentação para participação na assembleia ela não é uma situação que o jurídico está definindo que nós queremos essa documentação não ela consta do nosso estatuto e são pré-requisitos ao exercício do direito de voto de participação nas assembleias e isso foi definido assim de uma forma absolutamente republicana e não há nada de novo fora aquilo que está na legislação eu sei que é desgastante às vezes a gente ficar buscando ora está faltando a ata da prestação de contas está faltando a ata da previsão orçamentária do exercício mas isso não é uma exigência só do estatuto como eu disse é uma exigência de toda a legislação que trata das entidades sindicais então acho que feito esse esclarecimento que eu acho extremamente irrelevante eu acho que vale a gente dar uma atenção para isso eu vou passar a palavra então à doutora Narjara Jali a palavra é toda acho que o Célio levantou a mão quer falar primeiro Célio? Desculpa Jali me perdoe Marco eu só queria fazer uma observação ali que eu acho que é importante com relação ao artigo 12H ali que você falou sobre o cadastro do Quines da portaria 17593 de 2020 a nova portaria do Ministério da Economia tornou-se mais importante que os sindicatos mantenham sempre os seus dados atualizados então hoje a única forma de contato da entidade sindical com o Ministério da Economia é por meio do registro feito no Quines então toda a documentação todo o e-mail o telefone tem que estar ali o Ministério da Economia ele não está fazendo nenhum tipo de atendimento por meio de telefone somente por e-mail e todo o contato que é feito é feito dessa forma também é importante que os sindicatos façam os seus cadastros no SEI que é o serviço de atendimento criado pelo Ministério pelo Ministério da Justiça mas agora está na competência do Ministério da Economia e qualquer sindicato que tenha dúvida com relação a isso pode entrar em contato comigo e eu explico como que vocês vão fazer esse cadastro muito obrigado Jali pode prosseguir por favor bom dia a todos eu me chamo Narjara Andriete sou advogada do sistema FIEP há cinco anos advogada trabalhista e no ano de 2020 então foi me dada a incumbência de cuidar da negociação sindical dentro da gerência jurídica claro que eu conto com o apoio direto da doutora Juliana e trabalho diretamente com a gerência de relações sindicais também para fazer o atendimento de vocês no que pertinem as suas negociações coletivas de trabalho então o primeiro ponto que a negociação sindical atende são eventuais dúvidas que os sindicatos possam ter em relação a legalidade de alguma norma que está querendo ser incluída numa negociação coletiva ou ainda questões mais burocráticas como como inserir uma CCT no mediador ou como fazer o protocolo do registro de requerimento no site que o Célio acabou de falar que é o site do SEI do Ministério da Economia hoje então assim essas questões são respondidas também pela negociação sindical assim como eventuais dúvidas trabalhistas que uma empresa passa para o sindicato o sindicato passa para a gente então a gente faz esse atendimento também o segundo ponto é que se o sindicato tem a sua negociação coletiva e ele precisa de um apoio na negociação ele pode fazer acionar a FIEP a FIEP pode ter uma atuação pontual ou seja analisar apenas uma pauta de reivindicações laboral como uma atuação mais extensa que vai da pauta de reivindicações até mesmo participar das rodadas de negociação com o próprio sindicato e a bancada laboral esse ano a gente fechou algumas convenções desse modelo ainda com a pandemia e ainda com a questão das negociações rodadas online mas funcionou muito bem o terceiro ponto que a gente atua na negociação sindical é a FIEP faz diretamente com a bancada laboral a representação dos sindicatos que autorizarem a negociação das categorias diferenciadas dos motoristas das secretárias dos técnicos de segurança e também dos vendedores um ponto importante é que assim por que a gente faz essa representação direta? além de ficar mais fácil para o sindicato fica há uma uniformidade então todos os sindicatos vão ter a mesma convenção coletiva em relação a essas categorias diferenciadas e sim claro poupa um trabalho também para cada sindicato ter que fazer essa negociação e tudo é assumido pela FIEP e pela bancada laboral no caso que é a inserção de cada CCT no mediador o acompanhamento o protocolo do registro de requerimento então tudo isso é feito pela FIEP de linhas gerais muito rápido esse é o atendimento prestado pela negociação sindical e eu estou à disposição caso vocês precisem tirar alguma dúvida enfim acho que algum já me conhece mas para quem não me conhece fico à disposição e agora vou passar a palavra para o doutor Marco Guimarães obrigado então agora encaminhando para o final aí vencendo a nossa pauta já agora o último item do bloco 2 do nosso sumário nós vamos analisar assim nós vamos trazer aqui dois cases para vocês aí de como se desdobrou o trabalho aí da da nossa gerência jurídica aí em relação aos sindicatos né como é que acontece assim a questão da defesa de interesses em ações coletivas né normalmente o sindicato entra em contato conta a história muitas vezes eles nos trazem muito insumos a uma sinergia uma cooperação muito grande e nós fazemos a ação e nós vamos ver assim alguns cases específicos de como essas ações se desdobraram na verdade né a primeira delas aí nós vamos contar com a participação da Jacinda Baumgarter de Souza que é a nossa executiva do Sinduscom OES que na verdade e que vai falar ali de uma ação em que nós como FIEP conseguimos uma tutela antecipada agora confirmada também já pelo pelo não lembro se está no TRT mas a sentença tenho certeza que foi favorável na verdade né e que determinou ali a exclusão da função de servente da base de cálculo da cota de aprendizagem Jacinta por favor conte pra gente aí como é que foi a experiência da gente ter feito essa ação e o desdobramento dela dentro aí da categoria econômica representada pelo Sinduscom OES por favor bom dia Marco bom dia a todos se estão me ouvindo muito bem muito bem então como o Marco falou eu sou a gerente executiva do Sinduscom Paraná Oeste Sindicato da Indústria da Construção Civil na região oeste do Paraná nós temos hoje 245 associados e uma dificuldade muito grande do nosso setor é a questão de cumprimento da cota dos aprendizes a construção civil ela é considerada como indústria mas ela tem algumas especificidades porque as empresas tem a sua sede em uma determinada cidade e executam obras em vários lugares diferentes então assim o administrativo ele é enxuto ele tem um um quadro funcional ali de poucas pessoas parte dos funcionários da Construção Civil estão nas obras e com isso então dificultava muito para as empresas o cumprimento da cota do aprendiz além da questão de dessa dos funcionários serem a maioria nas obras tem também a questão do grau de risco a Construção Civil tem um grau de risco elevado então para ter aprendiz na obra ele tem que ser maior de 18 anos então isso mais um agravante para conseguir o cumprimento das copas então a gente tomou conhecimento que em Alagoas teve um síndrome que conseguiu uma ação pedindo a exclusão do servente porque o servente porque o servente ele é o início dentro da Construção Civil então o servente ele não tem qualificação nenhuma e ele sempre foi considerado no cálculo do aprendiz então com isso a gente começou a fazer a conversar com o jurídico da FIEP para que a gente fizesse uma ação semelhante a que foi que teve ganho de causa em Alagoas para extinguir então do cálculo do aprendiz a função do servente que é uma função que não demanda qualificação profissional e é uma função que tem um grande número de trabalhadores nas obras porque para cada profissional é quase que um servente para cada três profissionais digamos então assim é um número significativo e que elevava bastante o número de aprendizes que as empresas precisavam contratar então a FIEP daí pegou a causa para nos auxiliar fez um contato com os outros Sinduscom também do Paraná então que nós somos em quatro os Sinduscom Curitiba Sinduscom Noroeste que é em Maringá Sinduscom Norte em Londrina e o Sinduscom Oeste que é Cascavel então juntou os quatro Sinduscom e entrou com a ação e a gente teve a eliminar favorecendo em benefício das empresas e agora as empresas podem excluir da base de cálculo do aprendiz a função do servente então isso foi uma grande vitória muitas empresas utilizaram isso na época que saiu foi foi divulgado a gente teve a eliminar no mês de março de 2019 então já mais de um ano que a gente está utilizando desse benefício então as empresas já começaram daí a diminuir o número de aprendizes e também até hoje elas são utilizadas em defesas de às vezes quando as empresas sofrem notificações pelo Ministério Público ou Ministério do Trabalho pedindo o cumprimento de determinado número de aprendiz a gente usa também essa ação e consegue diminuir esse número de aprendizes para o setor então assim foi uma ação muito importante para nós para o sindicato não teve nenhum custo outro fator que às vezes pesa que a gente quer fazer as coisas mas muitas vezes não tem recurso então assim a FIEP arco com todo o custo do processo e a gente tem esse benefício para estar repassando aí para os nossos associados e os associados utilizando isso e ficando satisfeitos com a atuação do sindicato e parceria com a federação então é isso gente obrigado pela atenção se caso alguém tiver interesse alguma dúvida eu estou à disposição obrigado Jacinta acho que foi muito clara a sua exposição aí eu destaco assim que também essa questão dessas ações coletivas é um chamariz para que outras empresas não associadas venham a participar da entidade sindical e com o intuito de inclusive fazer jus aí dessas decisões que são proferidas nos processos coletivos agora dando continuidade ao nosso segundo e último case nós vamos chamar aqui a dona Exilda da Furquim Bezerra ela é uma industrial da indústria Caltech química indústria SA é uma empresa mineradora na verdade a dona Exilda aí ela tem um caso que para mim ele é muito emblemático na minha carreira profissional na verdade até porque nós tivemos ali com ela uma situação em que nós ela colaborou muito com uma ação que nós fizemos ali sobre a CEFEM em face do DNPM o que que vem ser a CEFEM é uma compensação financeira pela exploração mineral que é cobrada pelo DNPM e na época nós tínhamos ali um contexto assim que muitas empresas que se dedicam a mineração aqui no estado estava sendo cobrada a CEFEM eram muitos autos de infração que estavam sendo lavrados pelo DNPM e dona Exilda nos procurou aí através do sindicato do sindicato ali que ela participava dona Exilda também foi primeira diretora secretária da FIEP no quadrinho 2003-2007 e nos procurou e assim tivemos uma sinergia muito bacana ali porque a dona Exilda ali nos emprestou material emprestou livros para a gente entender o que que era o processo de fabricação da calma na verdade na época e que foi o grande objeto aí dessa nossa ação então eu vou passar a palavra à dona Exilda aí para que conte um pouco aí da experiência na qualidade industrial sobre uma atuação da gerência jurídica em um processo coletivo e como que isso reflete aí para a categoria econômica dona Exilda por favor obrigado eu vi que eu vi que a dona Exilda tinha entrado lá por 10 horas aqui vamos ver se ela desculpe eu esqueci do meu microfone acho que agora está me ouvindo estamos ouvindo e estamos lhe vendo dona Exilda então tá bom obrigada pelo convite doutor Marco foi um prazer estar aqui e desejo a todos um bom dia e um bom proveito desta live que veio trazer tanto conteúdo para que os sindicatos tenham subsídios e entendam um pouco mais de que forma podem recorrer a FIEP nas suas questões corriqueiras de todas as indústrias naquela época nós tínhamos um problema muito sério as indústrias de caldo do estado do Paraná são todas indústrias familiares indústrias pequenas sem uma estrutura que permitisse defesa em alguns casos porque essas empresas não tinham condições de ter um departamento jurídico ou ter informações fáceis à mão e nem mesmo tempo e gente disponível para cuidar disso dentro da empresa então meio de algumas leis e eu lembro aqui mais um caso que era o do Conselho Regional de Química só ilustrando um pouco o que é ser empresário em uma pequena empresa o Conselho Regional de Química revigorou vamos dizer levantou a questão que existia uma lei que foi criada no ano que eu nasci em 1952 podem fazer a conta das 68 anos agora que as empresas de caldo deveriam ter um técnico químico responsável por elas ninguém tinha não havia possibilidade e nem havia tantos técnicos químicos disponíveis mas criou-se um complô onde alguma uma outra empresa passou a fornecer técnicos que iriam mensalmente nas empresas para verificar como estava a produção como era feita a produção e se responsabilizar por isso então era o custo acredito eu assim de um valor de um salário mínimo talvez menos do que isso não lembro bem e o que que acontecia uma vez por mês chegava uma pessoa era atendida dentro do escritório ela não verificava nada não tinha acesso a nada porque não era necessário a nossa fabricação de cal era feita da mesma forma que nossos avós nossos bisavós faziam o negócio era arcaico mas funcionava bem e nós tínhamos que fazer aquele pagamento e aquilo doía e nós procuramos então o doutor Marco e conseguimos também um ganho de causa e ninguém mais teve que pagar técnico algum para ser responsável pela empresa bom na época em que isso aconteceu logo em seguida também levantamos a questão da Cefem todo produto mineral explorado no solo brasileiro ele tem que ter uma licença e tem que pagar os impostos para a União relativos àquela exploração a legislação era muito não era muito explícita em algumas situações as pequenas empresas elas vendiam o seu produto final a cal e elas faziam desde a exploração mineral passando pela calcinação a moagem ou a embalagem o carregamento até mesmo o frete muitas vezes aquilo saia tudo num valor só então a empresa não dividia na nota fiscal os valores pagos os valores pertinentes à exploração mineral a industrialização do produto e ao frete vinha o DNPM e multava todo mundo porque eles pegavam o preço final da nota fiscal como base para isso e nós chegamos ao caso de uma empresa muito antiga na região que precisou fechar as portas a empresa faliu porque não venceu não teve como pagar essas autuações essas notificações que recebeu em virtude disso nós eu conversei com o doutor Marco e começamos a buscar uma forma de resolver essa questão o doutor Marco disse eu preciso aprender sobre cal e foi aí que levantamos material eu emprestei alguns livros para ele participei de muitas conversas com ele para que eu dando esse subsídio do que nós fazíamos com aquela com aquela pedra que era explorada e no final virava cal e para quem não sabe é a mesma pedra mármore essa que você compra aí numa marmoraria para fazer a tampa da tua mesa do teu balcão de banheiro essa pedra calcinada a quase mil graus ela vira cal e o doutor Marco foi então se informando e estudando e pesquisando e ele conseguiu depois de alguns anos porque um processo desse demora ele teve um ganho de causa no Supremo Tribunal Federal que toda a todo calcário que for direcionado para a calcinação não teria incidência desse efeito e isso foi realmente uma vitória muito grande e de muito de muita valia porque foi feita essa ação pela Federação das Indústrias em nome dos sindicatos das indústrias de cal do Estado do Paraná e quando uma quando acontece uma coisa dessa quando uma ação é ganha em nome de um sindicato ela vale para todo o setor mesmo aquelas empresas que não são sindicalizadas podem se beneficiar disso então foi assim fantástico nós conseguimos nos ver livres de uma situação que era muito embaraçosa para nós porque todos passaram a ter medo da situação porque nem todo mundo tinha uma estrutura na sua contabilidade que pudesse dividir os custos da exploração mineral dos custos da calcinação e chegar como eu disse até mesmo o frete o frete talvez fosse o mais fácil de você separar esse valor numa nota fiscal mas da mesma forma como é difícil quando você detona uma jazida você medir quanto de material você explorou porque pensem bem aquilo explode vai pelos ares e cai uma montanha de pedra no chão e você não sabe quanto pesa tudo aquilo você não tem como na hora de você levantar custos na hora de você saber quanto aquilo vai te render quanto custou para explorar tudo aquilo fica muito difícil porque você não consegue medir a quantidade não existe como você pesar aquele material que está no chão e as outras etapas do processo também dificultam bastante tudo isso então é muito comum nas empresas que o custo não seja dividido o custo é o final é aquilo que você chegou quando o produto está pronto para venda quanto ele custou para ser fabricado eu acho que foi uma vitória fantástica o doutor Marco e toda a equipe dele da época estão de parabéns porque realmente conseguiram nos trazer um alívio então a minha historinha é essa espero que vocês possam desta forma entender a importância que a FIEP tem no nosso negócio em qualquer que seja o ramo de atividade qualquer que seja o sindicato a atuação da FIEP é assim fantástica para todos Obrigada doutor Marco Donizilda muito obrigado pelas suas palavras eu acho assim que a senhora sempre muito didática muito clara a senhora realmente teve uma participação muito grande ali em nos ensinar o que era o processo de fabricação da cal nós estudamos fórmulas química orgânica então foi assim um momento muito marcante assim para a gente e assim dentro dos nossos desafios aqui eu acho que isso foi muito positivo e acabou bem e que bom que teve efeitos muito significativos na indústria então assim nós temos aqui o depoimento de uma industrial a empresa a Caltech hoje está constituída sob uma forma de sociedade anônima Donizilda foi duas vezes presidente do conselho de administração é uma indústria não é uma indústria pequena ela está aí desde 1946 é uma indústria certificada pela ISO 9001 com programa de inovação de qualificação do seu corpo profissional então assim Donizilda muito obrigado aí pela disponibilizar o seu tempo que é precioso para vir conversar com a gente e mostrar para os executivos dos sindicatos para os sindicatos aí como é importante a gente fazer e efetivo a gente fazer a representação dos interesses das categorias econômicas que nós representamos muito obrigado Donizilda de verdade tá bem obrigada eu é que agradeço pelo convite como eu disse no início é sempre bom voltar a casa onde eu tive somente boas recordações tá bem muito obrigado Donizilda Renato por favor pode passar bom então chegando ao final aí da nossa apresentação né eu quero agradecer a todos aí por a atenção dispensada agradecer mais uma vez a gerência de relações sindicais a a a nossa equipe aqui do jurídico que apresentou também toda essa toda todo esse conteúdo aí é um conteúdo denso que poderia ficar ainda mais denso mas eu acho que a gente tentou fazer da forma mais simples possível e então agora a próxima tela aí ficam os nossos contatos e devolvo a palavra aí a Juliana para fazer o encerramento ou abrir assim para eventuais para eventuais perguntas que possam surgir aí agradeço por fim também aí todos os comentários que vieram no chat aí estamos juntos aí para trabalharmos de forma cooperativa sempre tá bem Juliana por favor Obrigada Marco muito obrigada aí por vocês apresentarem para os nossos sindicatos tudo que o jurídico tem feito e tem potencial de fazer aí pelos sindicatos e pelas indústrias como todos vocês puderam ver o jurídico tem uma atuação muito forte muito próxima aqui a a nós da gerência de relações sindicais e é fortemente demandado por todos vocês na pandemia e foi um grande suporte tiveram muitas dúvidas aí que vieram das empresas num momento de tanta incerteza e o jurídico assim foi o setor que realmente foi fortemente demandado e que deu muito apoio aí aos sindicatos e que vocês podem levar informações com segurança com com embasamento então só temos agradecer realmente aí ao doutor Marco a equipe o Sérgio a doutora Narjara a doutora Cláudia a vitória da da Canfiep o Rodrigo como vocês viram aí só reforçando novamente a questão das ações coletivas o doutor Marco reforçou muito bem é uma uma questão que os sindicatos podem aproveitar aí para fomentar o sociativismo no momento que é tão importante realmente a indústria querer fazer parte ver valor na entidade sindical e vocês têm aqui na FIEP com a equipe da gerência jurídica o suporte para fazer isso o que vocês precisam apenas é realmente identificar o que que seria de interesse né das indústrias quais as problemáticas que existem e trazer aqui para a federação para que o jurídico analise como a doutora Cláudia bem falou estude a viabilidade aí de uma ação e deu suporte realmente para que o sindicato possa atuar na defesa de interesse com relação a LGPD está saindo a cartilha e também elaborado pela equipe do do jurídico então a Canfiep também que a Vitória mencionou tem potencial aí para atender mais as indústrias vocês podem procurar podem formalizar interesse de trazer as indústrias aqui para para a Canfiep e o Célio que muitos de vocês já conhecem já interagem bastante fazendo todo esse apoio aí da parte das eleições sindicais o uso do Cies é uma ferramenta que pode ser usado sempre que vocês quiserem para fazer as eleições é uma ferramenta que agora na pandemia se torna ainda mais útil por conta de não necessitar que os empresários vão até o sindicato se reúnam pode fazer a votação da sua empresa diretamente e ter toda a legalidade legitimidade da eleição de uma forma normal basta apenas seguir aí as orientações que o jurídico dá com relação a edital enfim como conduzir a eleição mas isso o jurídico faz com excelência então novamente agradecer e só antes de realmente encerrar eu queria passar a palavra para o Marcelo Alves ele está aqui não faz parte do jurídico ele acompanha a equipe do observatório da federação ele tem um recado para passar para vocês breve cinco minutinhos referente a sondagem industrial então passa a palavra para você Marcelo só para fazer essa informação e novamente agradecer aí o pessoal do jurídico a equipe do doutor Marco muito bom a apresentação toda a apresentação vai estar gravada na central de informações junto com a notícia então caso vocês tenham perdido alguma informação queiram rever entender melhor vai ficar na central de informações toda a gravação e o jurídico está à disposição nós estamos à disposição qualquer dúvida nos acione e Marcelo com a palavra com você para passar o recado da sondagem industrial muito importante nesse momento legal bom dia a todos quero agradecer a Juliana e toda a equipe por dar esse espaço pegar uma ponta que nessa reunião não estava prevista inicialmente e realmente o que ela falou é verdade é importante essa mensagem nós consideramos importante para a federação que é para falar um pouquinho da sondagem industrial 2020 e 2021 não sei se todos já conhecem a sondagem ele é um material é um estudo já tradicional da FIEP a gente vai estar hoje na 25ª edição começou em 1995 e ele já foi aberto para o período de pesquisa de respostas do dia 15 de outubro previamente fica aberto até 15 de novembro agora e eu estou falando isso para pedir apoio de todos vocês dos sindicatos para que repliquem isso para as suas bases para que os empresários respondam a essa pesquisa é muito importante nós termos um número grande de empresas respondentes nós estamos trabalhando com toda a base industrial mais de 50 mil indústrias e a participação dos sindicatos é fundamental nesse processo a participação dos sindicatos com as suas bases é muito importante porque reflete de maneira mais efetiva a realidade da indústria representada pela própria federação das indústrias então num ano tão atípico num ano onde nós tivemos tantos problemas para o setor industrial todo o país mas especificamente falando aqui do setor industrial a gente quer que essa pesquisa reflita bem essa realidade para que todos tenham noção do que efetivamente o industriário passou esse ano e principalmente quais as suas perspectivas para o ano seguinte então quanto mais abrangente for essa pesquisa melhor a gente vai conseguir captar essa situação e também é importante para o empresário conseguir basear suas ações seu planejamento em cima da realidade e também para a FIEP poder basear suas ações de defesa de interesse ou de ações específicas baseado na realidade dos empresários então peço apoio de todos vocês não vou colocar nenhuma apresentação aqui mas a equipe da Juliana deve estar passando para vocês já todo o material com o endereço com o link com informações sobre a pesquisa então eu só peço esse apoio para que vocês difundam e repliquem isso nas suas bases para que os empresários eles respondam uma pergunta é um questionário que demora em torno de 10 minutos são só 20 perguntas a serem respondidas 10 sobre o ano corrente 2020 10 sobre o ano de 2021 eu sei que são perguntas elas são complexas porque elas se desdobram mas são 20 perguntinhas então de 10 minutos não é necessário é importante que seja falado isso para todos os empresários que você tenha uma série de informações na mão é mais sobre a percepção do empresário e aquilo que ele imagina planeja para o ano seguinte e também um ponto importante inclusive foi tocado no assunto aqui durante a apresentação do jurídico não será tratado nenhuma informação individual nenhuma informação individual será apresentada e nós também ninguém da equipe tem acesso a essas informações individualmente ela entra numa base de dados e já é trabalhada no conjunto então para que os empresários fiquem tranquilos nem nada será disponibilizado individual sobre cada uma das empresas apenas o conjunto de dados que reflete a realidade da indústria do Paraná então falando sobre a LGPD nada será disponibilizado e também o tempo como eu falei é muito curto o importante para nós é termos esse conjunto de informações que reflete no ano tão atípico a realidade do Estado e que o empresário paranaense pensa para o futuro então é isso conto com o apoio de vocês o presidente acho que já deve ter mandado informações para todos os sindicatos e a previsão é que nós encerremos dia 15 a captação das perguntas talvez nós estendamos mais alguns dias para que nós tenhamos uma base consistente e a sondagem logo na sequência entra já em análise e deve ser apresentada deve ser lançada pelo presidente Carlos Walter entre os dias 15 e 17 de dezembro e todos terão acesso ao material já pronto logo na sequência e eu espero mandar para todos os que responderam nós tivermos os e-mails um material digitalizado também agradecimento a participação é isso Juliana muito obrigado pelo espaço conto com o apoio e a participação de todos muito obrigado Obrigada Marcelo eu vi agora que tem uma pergunta aqui no chat da Mery ali do Sindimetal Pato Branco ela colocou temos a CPP comissão de conciliação prévia em Pato Branco e seria possível fazer parceria com a Canfiep é na verdade ainda do assunto do jurídico eu não sei se o doutor Marco quer responder ou se a Vitória eu vou responder aqui Ju a gente vai entrar em contato com a Mery nossa parceira e vamos conversar com ela diretamente para ser um assunto mais específico também não tem uma resposta imediata nós temos as nossas regras a nossa constituição da Câmara que a gente não explicitou aqui porque é assunto para um encontro para todo um encontro na verdade então eu vou ligar para você Mery aí nós conversamos e eu te explico aí a gente pode trocar as nossas figurinhas e ver da possibilidade eventualmente dessa parceria tá bem? Perfeito Marco obrigada novamente Marco obrigada Marcela por apresentar e sensibilizar o pessoal com relação a sondagem nós aqui da gerência ficamos muito felizes também com a participação de todos dos sindicatos que estiveram aqui conosco hoje realmente esse evento a ideia é que vocês percebam o potencial de apoio que a federação pode dar aos sindicatos e contem conosco para que vocês consigam aí cada vez melhorar o atendimento das entidades fomentar o associativismo e estamos juntos muito obrigada a todos um abraço e uma ótima sexta-feira até mais um abraço obrigado abraço até mais bom fim de semana a todos tchau 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 obrigada bom final de semana a todos tchau 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 tchau